E manos, aqui quem tá falando com você é o Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo E galera, nesse vídeo de hoje eu tô aqui pra ajudar vocês com mais uma estratégia bem legal aqui no Resident Evil 4 Remake, tá? Que no caso é o seguinte, quem viu aquele meu vídeo de como esquipar o Vitores Mendes, que a gente faz um gritezinho ali Daí a gente entra dentro da casa, né, da boss fight do Vitores e a gente atravessa a casa e pula a boss fight Aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente vai tá fazendo isso no Garrador A gente vai tá esquipando a boss fight com o Garrador aqui Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Com a mesma técnica da sniper, né? Pra quem não viu aquele vídeo, quando a gente mira com a sniper, o Leon ele anda um pouco pra trás E quando ele anda um pouco pra trás, ele acaba entrando dentro da parede um pouco, um pouco dentro da porta, enfim E é assim que a gente vai tá esquipando o Garrador, beleza? A gente precisa ter uma sniper aqui e pra quem sabe, né, a batalha do Garrador é pra lá Mas não é pra lá que a gente vai A gente vai vir direto aqui nessa porta Deixa eu mandar a Ashley ficar parada aqui pra ela não incomodar muito E o que que acontece, pessoal? Quando eu mirar com a sniper, ó, eu vou mirar com a sniper e segurar pra trás Eu vou soltar a mira, vocês vão ver que o Leon ele tá dentro da porta Tá vendo que ele tá dentro da porta e quando eu solto a mira ele sai? Eu solto a mira e ele sai de dentro da porta É assim que a gente vai esquipar o Garrador É... no console, pelo que eu vi, é mais difícil, né? Porque o analógico é mais lento Mas eu acho que dá pra fazer, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que no console dá sim pra fazer Aqui eu tô no PC, fechou? Então, vamos lá A gente vai pegar a sniper, mirar pra baixo e segurar andando pra trás E aí o Leon vai entrar na porta Aqui, agora, que é o segredo A gente vai ter que virar pro lado bem rápido, né? Virar pra direita bem rápido No caso, aqui pra onde aparece a letra F Pra gente abrir a porta Então a gente vira pra baixo, vai pra trás E vira pro lado bem rápido Quando a gente chegar mais ou menos aqui Que libera, né? O botão pra gente apertar A gente solta a mira e aperta o F Beleza? Não sei qual botão vocês estão usando, mas pra mim é F Então, basicamente, a gente mira pra baixo Segura pra trás Vira a solta e aperta F Fazendo isso, uma hora o Leon vai atravessar a porta E ele vai aparecer do outro lado E aí vai estar dando pra desbloquear a porta, beleza? Dá pra fazer sim É meio chatinho Eu não consegui fazer de primeira Eu demorei algumas tentativas Mas dá pra fazer sim Então eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou dar um corte no vídeo E vou ficar aqui gravando E quando eu conseguir Eu volto pra vocês verem como é que eu fiz, beleza? Foi Aí, ó, viu? A gente passa pro outro lado da porta É só abrir aqui E tá lá Garrador skipado, mano A gente não precisa nem batalhar com o Garrador Ainda mais no profissional, né, mano? No profissional ele é bem chatinho Ele não é difícil, mas ele é chato Então, galera, basicamente é isso Esse é o skip do Garrador Espero que vocês consigam fazer Eu vi um pessoal falando que no console É bem mais complicado de fazer Porque o analógico é muito lento, né? Então, assim Eu tô fazendo no PC pelo mouse aqui É tranquilo de fazer Às vezes não vai de primeira Demora um pouquinho Mas dá pra fazer, fechou? Então é isso, galera Isso ajudou vocês Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada Beleza? A gente se vê no próximo A gente se vê no próximo, galera Tamo junto